Sejam bem-vindos ao Espaço Auto RPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês, mais um material com o oferecimento da Pneufree.com, da RSA Filter e da Loja do Mecânico, e hoje eu tô aqui pronto pra fazer uma lambuzeira no Espaço Auto RPM porque eu quero testar o ProCleaner, que é o produto de limpeza que a RSA Filter lançou para a limpeza dos seus filtros de ar esportivos. Por sinal, a gente tem uma unidade aqui que está num estado depelorável, ou em outras palavras, deplorável, então um filtro pra lá de sujo aqui, engordurado com gordura e poeira e tudo mais, e hoje é dia da gente ver se o filtro, na verdade, não é só uma questão de limpeza, né, é uma questão do como que ele tá amassado já, então já seria um filtro que eu iria substituir. Porém, toda vez, entretanto, pessoal, dá pra gente ver aqui, meu deus do céu, tá caindo poeira do negócio, que nojo. De qualquer forma, hoje é dia de testar o ProCleaner, pessoal, que é o produto de limpeza próprio da RSA Filter para limpeza de filtros. A recomendação é a seguinte, você vai esguichar, o produto tem aqui, inclusive, as opções Off, Steam, Off ou Spray, o spray, né, eu vou usar o spray aqui pra poder burrifar, eles recomendo você fazer o spray, burrifar no filtro inteiro, deixar ele relativamente embebido, deixar descansar por 3 minutos, aí você limpa com água corrente. Como eu estou sem água corrente aqui no estúdio da AutoRPM, que era um prédio comercial, a gente pegou um clássico baldinho pra ver o que que sai de sujeira daqui. Então, eu, eu, como sabão, na hora que eu vou lavar a louça, por exemplo, eu não economizo em sabão, então eu não vou economizar no produto de limpeza aqui na hora de aplicar pra deixar ele teste de olfato. Nossa, esse filtro tá... Eu condenaria, tá? Eu não usaria produto de limpeza nenhum. E agora, segundo a recomendação da RSA Filter, nossa, já tá pingando uma crosta. Deixa eu deixar aqui descansando. Antes de usar, leia com atenção a instrução do rótulo. Eu estou um pouco atrasado, né? Excelente na remoção de óleos, graxas, cera, piche, marcas de borracha, carbonização, folhagem e cola. Compatível com ácido inoxidável, metais não ferrosos e outras perfis. Modo de usar, o produto pronto pra uso. Não, é necessário só diluição, então é só tic, 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 tic. Limpeza de filtro, aplique o produto diretamente no filtro, garantindo que o filtro fique umedecido. Aguarda três minutos para que o produto tenha o efeito desejado. Enxaguar com água em abundância, não deixar o produto secar. Isso poderia... Ó, isso é interessante, não deixar o produto secar. Isso poderá ocasionar o desgaste prematuro do filtro. A gente não tem água corrente, mas a gente tem um balde com água cristalina, transparente. Tem um pedaço de um inseto aqui que eu não sei definir o que que é. Uma coisa que eu recomendo, por sinal, o ar vem de fora, passa pelo elemento filtrante e entra pra dentro do motor, certo? O que que vocês devem fazer? O que eu recomendo? Na medida do possível, o ar vem de dentro pra fora. Então vai usar água corrente de dentro pra fora pra ajudar a expelir as micropartículas. No caso aqui, eu quero ver só se ele vai dissolver bastante o material. Se a gente vai ter um aspecto mais ou menos normal de volta, então... Meu Deus! Isso aqui não é o ideal. Como eu disse, o ideal é fazer com água limpeza, com água corrente. Interessante ver que tinha bastante coisa bem encrostada. O filtro dissolve. Então... Nessa ideia aqui de... Sujando a mesa nova do espaço alto RPM com o oferecimento da RS Air Filter. Eu tô sendo extremamente injusto nessa limpeza, porque como não tá tendo água corrente, eu não tô conseguindo expelir o material que, teoricamente, tá encrostado aqui. Vamos repetir o processo mais uma vez. E deixar agir. No caso, pessoal, vocês vão limpar do jeito correto, que é usando uma água corrente. Então, ligou a mangueira aqui dentro, vai limpando e tudo mais. Mas, depois disso, deixa secar. Olha só a sedimentação, a sujeira aqui no balde, velho. Surreal de areia. Senhoras e senhores, feito o nosso processo aqui, a diferença já é notável. Bom, como era de se esperar, isso porque o filtro aqui, ele ainda tá completamente molhado, né? Ele já não tá mais encharcado, pingando, mas ele tá completamente molhado. Então, isso escurece o filtro e dá a noção, parece, olhando aqui, que ele não tá tão limpo assim. Mas, podem ter certeza, brutal, a diferença da limpeza. Então, sensacional ver que a gente tem essa opção agora. Antigamente, né? A RS Filter recomendava, com que toda manutenção, troca de filtro e tudo mais, o proprietário fizesse a limpeza com sabão neutro. Agora, eles têm um produto que não apenas é neutro, como ele é desengraxante. Então, o motor, ah, respingou óleo e tudo mais, blow by, o que quer que seja, ajuda a retirar isso e deixa o filtro voltar às suas propriedades originais. Então, é isso, senhoras e senhores. Está aqui o ProCleaner da RS Filter. É legal poder mostrar pra vocês um produto desenvolvido em território nacional, em indústria brasileira. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, todas as informações da PenilFree.com, da RS Filter e da Loja Mecânica estão na descrição do vídeo, pessoal. Então, na hora que você for deixar o seu like, clica lá em ver mais e expandir na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar os cupons de descontos, os links diretos. E é isso aí, pessoal. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês. Um forte abraço. Valeu e até já.